Neste vídeo analisaremos o livro A Relíquia, escrito por essa de Queiroz, publicado no ano de 1887. Bem, sobre o livro. O romance é narrado em primeira pessoa pelo protagonista da história, Teodorico Raposo, o Raposão. A narrativa se desenvolve a partir de um prólogo e cinco capítulos, todos sem título. O tempo e o espaço. O tempo é linear e cronológico, sendo descrito desde a infância até a fase adulta de Teodorico. A infância com o pai, a adolescência já órfão com a tia, a Titi, a juventude em Lisboa estudando direito na faculdade de Coimbra. Adulto fazendo uma longa viagem à Terra Santa, que é o ponto máximo da narrativa. E seu retorno quando é deserdado por Titi e sua vida longe dos olhos de dinheiro da tia, casado e bem sucedido financeiramente. O espaço em que se passa a história é Lisboa, Coimbra e a Terra Santa. O livro A Relíquia está dentro da literatura realista de Portugal e essa de Queiroz teve influência sobre Machado de Assis, quando este escreveu as Memórias Póstumas de Brascubas. Considerada obra-prima de Machado, ambas as obras são narrativas memorialistas muito irônicas e sarcásticas. O livro também está inserido na segunda fase da literatura de Assis de Queiroz e situa-se ao lado de duas obras clássicas do autor que são O Primo Basílio e O Crime do Padre Amaro. Vamos conhecer os personagens principais. Teodorico Raposo, que é o narrador, sobrinho de Dona Maria do Patrocínio, conhecida como A Titi. E ele é também um personagem muito complexo, que vai mostrando suas múltiplas facetas ao longo da narrativa. Dona Maria do Patrocínio, a Titi. Rica e religiosa ao extremo, Titi adota Teodorico quando criança e se responsabiliza pela educação do moço. Pinheiro, padre e frequentador dos jantares oferecidos por Titi. Triste, tem mania de doença e fica examinando sempre a língua no espelho. Casimir, é outro padre. É o procurador de Titi. Vem sempre jantar com ela. Titi confia nele inteiramente. Margaride, homem corpulento e solene. Calve com sobrancelhas cerradas, densas e negras como carvão. Foi amigo do pai de Teodorico em Viana, onde foi delegado. Foi juiz e mangualde, mas aposentou-se depois de receber uma grande herança de seu irmão Abel. Tinha um gosto mórbido de exagerar as desgraças alheias. Crispim, amigo de infância de Teodorico e que se tornará cunhado de raposão no fim da história. Adélia, primeira paixão de Teodorico, que a conheceu durante as férias da faculdade em Coimbra. Para agradar a Titi, Teodorico tem uma rotina religiosa muito dura, o que faz com que Adélia abandone o rapaz. Tópsius, alemão e historiador. Conhece raposão durante a viagem à Terra Santa. Miss Mary, amante de Teodorico durante sua estado em Alexandria, no Egito. Mary oferece sua camisola sexy e um bilhete, motivo de grande confusão. A Teodorico, quando o jovem segue viagem para a Terra Santa. Pontos importantes da narrativa. A aparência versus essência. Teodorico é um devasso e dissimulado. Porém, tenta aparentar, e muitas vezes consegue, ser um beato e quase que um santo aos olhos de Titi. Uma crítica à igreja. Quanto ao amor excessivo pelas propriedades privadas, rendas e a vida confortável. Uma crítica à sociedade da época. Hipócrita, sovina e aproveitadora. Detalhista. Detalhes minuciosos dos lugares, objetos, vestuário e pessoas. Teodorico em Jerusalém. Este trecho da narrativa é bem importante. Pois Teodorico vai ganhar um presente de sua amante Miss Mary, encontrar a relíquia para sua tia e, através de um sonho, ele vai recontar a história de Jesus e da Páscoa. Vamos agora a um resumo do livro. No prólogo do livro temos Teodorico Raposo, já em idade madura, justificando o porquê de ter escrito aquelas memórias. Ouça o trecho. Decidi compor, nos vagares deste verão, na minha quinta do mosteiro, as memórias da minha vida. Esta jornada à terra do Egito e à Palestina permanecerá sempre como a glória superior de minha carreira. E bem desejaria que dela ficasse nas letras. Para a posteridade. Um monumento airoso e maciço. Em seguida, no capítulo 1, vamos conhecer um pouco sobre a infância de Teodorico, a morte de seus pais e a adoção por parte de sua tia, Dona Maria do Rosário, Dona Maria do Patrocínio. Depois conheceremos a fase escolar de Teodorico e é nesse momento que conhecemos Crispim, aquele que dava beijos em Teodorico em sua infância e que depois vai se tornar seu cunhado mais adiante, no final da história. Seguindo, a juventude, a faculdade de direito em Coimbra, as mulheres, as noitadas e as bebedeiras. E finalmente a desilusão amorosa por Adélia. Dona Maria do Patrocínio, vendo que Teodorico se esforçava em agradar a ela e a Deus, manda o sobrinho em uma viagem para conhecer a Terra Santa. E pede que o sobrinho lhe traga uma relíquia da Terra de Jesus Cristo. Raposão aceitou a viagem de bom grado e prometeu que traria de Jerusalém uma relíquia religiosa para oferecer de presente a sua patrocinadora. No capítulo 2, Teodorico chega à Terra Santa e em sua primeira parada em Alexandria, no Egito, ele conhece seu companheiro de viagem, o historiador alemão Topsius. Durante esse período, Raposão se divertiu profundamente com as festas e noitadas. Lá conheceu a inglesa Mary, com quem teve um afer passageiro. Quando se despediram, porque Teodorico tinha que seguir para Jerusalém, Mary entregou um embrulho com uma camisola sexy e um brilhetinho em uma espécie de lembrança daqueles dias devassos. É também neste capítulo que Teodorico, ouvindo o conselho de Topsius, encontra uma árvore de onde supostamente haviam retirado a coroa de espinhos de Jesus Cristo. A ideia do jovem foi pegar um galho, colocar no formato da coroa de espinhos, embalar e entregar à tia. Esse era o plano que considerava perfeito para conquistar o coração da senhora e garantir a herança que tanto lhe interessava. Teodorico embrulhou a relíquia da Beata com o mesmo papel utilizado por Mary, fazendo com que os dois presentes ficassem muito parecidos. Atenção! Esta parte da narrativa é a mais importante, que é o capítulo 3. Teodorico e Topsius chegam a Jerusalém e, em um primeiro momento, Teodorico se vê envolto nas sequências de acontecimentos ligados à Páscoa cristã. Descreve sua efetiva participação nas sagradas cenas que culminam com a morte e ressurreição de Jesus. Apesar de detalhado, o narrador acaba por revelar que sua experiência não passara de um sonho. Nele, Teodorico conhece uma outra faceta da história de Jesus. Um Jesus homem, humano, que tem defeitos e sentimentos como qualquer pessoa comum. É também neste capítulo que essa tece duras críticas à Igreja Católica. Em seguida, o capítulo 4, conta o final da aventura de Teodorico pela Terra Santa e seu retorno a Portugal. Adiante, no capítulo 5, último capítulo, Teodorico retorna para colher os louros de sua viagem. Mas, na confusão dos embrulhos, a tia recebeu o presente de Mary, a camisola sensual, ao invés da coroa de espinhos. Como consequência do ato, Teodorico foi imediatamente desmascarado e a imagem de Beato deu lugar a de devasso. O rapaz foi deserdado e expulso de casa. Para tentar sobreviver, começou a vender umas possas relíquias falsas. Foi durante esse período de dureza que o rapaz começou a andar com a irmã de Crispim. Os dois se casaram e, aos poucos, o rapaz foi restabelecendo sua vida. Tudo parecia bem encaminhado e o rapaz transparecia ter alcançado um grau de inflexão e amadurecimento. Quando, a meio desse processo, a tia morreu deixando os bens todos para o padre negrão. Teodorico encerra a história furioso, tentando pensar no que deveria ter feito de diferente para ludibriar de fato a tia. Pois, no fundo, continuava a pensar que se soubesse mentir melhor, estaria rico com a herança de Titi. Ouça o trecho final. E tudo isso perdera. Por quê? Porque houve um momento em que me faltou esse descarado heroísmo de afirmar que, batendo na terra com o pé forte ou palidamente elevando os olhos ao céu, cria, através da universal ilusão, ciências e religiões. Bom, por hoje era isso. Até a próxima.